Salve, salve, comunidade cantareira, Brasilândia, poetas, ouvintes de plantão, como vocês estão na medida do possível? Eu sou a Mara Mendes e esse é o nosso Boletim Poesia da Hora. E hoje também é dia da mulher africana, 31 de julho, dia da mulher africana. E a pauta do Boletim Poesia da Hora apresenta também os nossos abraços poéticos, como sempre, deixando todo mundo naquela vibe boa que o Boletim Poesia da Hora tem. Separei também os nossos eventos, nossos eventos culturais para aquecer o nosso coração, a nossa alma. Separei dois eventos no CCSP e um evento no CCJ. E para fechar, daquele jeito, poesia neles, poesia nelas. Hoje nós temos o texto do nosso querido Otávio Alexandre. Otávio Alexandre, compositor, poeta, ele segue a linha mais do Rap Gospel, faz parte também do coletivo Poesia da Hora desde 2015, 2016, está aí na luta com a gente. Então, vamos ficar de olho aí, de ouvidos em pé, porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada item que foi citado aqui na pauta, beleza? Vamos seguir então de nossos abraços poéticos, deixar todo mundo naquela vibe boa. Já segue meu abraço para a nossa querida Romeika Pereira, Dona Maria. Salve, salve, família aí da Romeika Itapevia, é nóis. Salve, salve, verinha da Zona Norte. Depois eu vou levar um livro lá para você, a gente vai tomar uma cervejinha, hein? Júlia e Lua, Praia Grande. Oh, minha mana, salve, salve. Poetas do Tietê, aí pertinho da Brasa. Freguizia do Ozo na Norte. Sofia, Sofia Duarte, minha sobrinha que fez aniversário ontem. É, nenê, já está grandona, nenê, 20 anos. Parabéns, Sofia. Benete Bacelar, Porto Alegre. Salve, salve, galera de Porto Alegre, galera da poesia também. Otávio, Cris, Cacá, essa galera da Zona Leste que nos acompanha aí, Boletim Poesia da Hora. Programação, meu caro amigo. Denilson Lee, salve, Zéó. Salve, quebrada. Tamo junto. Clarice do Jardim Guarani. Salve, Clarice lindona. Quero te dar um abraço em breve, viu? Todos que nos ouvem, todas, todas, sintam-se abraçados aí por nós, por todos nós, beleza? Agora eu vou seguir aí de dicas culturais. Vamos ver o que tem para encaixar na nossa agenda, para de repente a gente espairecer um pouco, ver uma coisa diferente. Eu já vou falar para vocês de um evento de hoje, inclusive, Gilberto Cruz, hoje, 31 de julho, no CCJ, vai ter um evento que se chama Som da Elisa. O Som da Elisa, Gilberto Cruz, vai começar às 14 horas e vai até às 20 e 30. É um evento musical, itinerante, o intuito, na verdade, é divulgar músicos de diferentes estilos. Então vai rolar várias apresentações no decorrer da tarde, né? A partir das 14 até as 20 e 30. Então vai ter a apresentação do DJ Tornado, do MC Leleu, Biel, Samba de Saída, MC Oz. Então vai ter uma galera aí diversificada. Quem estiver por perto do CCJ, cola lá, fortalece os músicos também, beleza? Outra dica cultural bem bacana, Gilberto, vai rolar hoje também, mas à noite. Hoje à noite, a partir das 18 horas, Centro Cultural São Paulo com apresentação musical. O show é Raíces de América. E no decorrer desse show, Gilberto Cruz, vai ser recitado várias poesias aí de poetas consagradas, entre eles o Drummond, o Neruda, o Galeano, entre tantos outros. Então pode ser que seja, eu já estou até vendo aqui, né? Uma música, de repente um Drummond, uma música, de repente um Neruda. É da hora, né? Diferente. Quem quiser colar lá pra assistir, é de graça. Chega uma hora antes, vai com máscara e tudo certo, beleza? E a última dica cultural pra esse domingão é a exposição também no Centro Cultural São Paulo, o CCSP, que esse ano fez 40 anos. Então tá rolando vários eventos, inclusive uma exposição, falando desses 40 anos aí, desse Centro Cultural tão importante, né? Eu gosto tanto do Centro Cultural, desse Centro Cultural. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu colava lá pra ficar estudando. Tem uma biblioteca lá no subsolo que, mano, ficava lá lendo os livros, ficava lá estudando, num lugar de paz, num lugar da hora, que eu conseguia me concentrar. Então, se você colar no Centro Cultural São Paulo, você vai ver vários, vários, vários eventos. Então aproveita pra ver essa exposição também do CCSP 40 anos. Essa exposição vai até o dia 25 do 9, já tá rolando, já faz alguns dias, e vai até o dia 25 do 9. Cola lá pra ver. Beleza? Dicas culturales, ok. Abraços poéticos, ok. E agora chegou aquela parte que eu gosto muito de Gilberto Cruz, que é a parte do Poesia Neles, Poesia Nelas. E o texto dessa manhã de domingo é do meu camarada Otávio Alexandre. Salve, salve, meu mano. Otávio Gilberto, ele é integrante do coletivo Poesia da Hora, desde 2015, quando nos conhecemos lá na tenda Barra Funda. De lá pra cá ele começou a acompanhar a galera do coletivo Poesia da Hora. E aí ele se integrou, achou bacana o trabalho que a gente faz aí com o povo de rua e tudo mais. Chegou de mansinho, devagarzinho. Tá até hoje aí fortalecendo os nossos eventos também. Ele também é vocalista da banda Sobrevivente 01, Família Sobrevivente 01, que pega uma linha mais de rap gospel, né? Então pra quem curte aí também, pode conferir o trabalho desse Manu nas redes sociais, Facebook, Instagram. Tem o canal do YouTube que ele criou recentemente também. Otávio é compositor, ele é poeta. E ele também é o vencedor do prêmio Festival de Música Tenda Barra 2, que foi em 2015. A banda do qual ele participa fez parte desse festival, participou desse festival e conseguiu consagrar-se campeã aí desse festival. Foi muito bacana, tive a honra de participar também. Nosso querido Henrique Ramos, que organizou todo esse evento aí pra que fosse tudo lindo aí pro povo de rua, pra que eles pudessem se manifestar artisticamente. E deu tudo certo, foi uma massa. E a gente conheceu o Otávio. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho desse Manu, vale a pena, vamos fortalecer. É o Manu de Luta também, é o Manu que faz uns corres danados aí na quebrada dele. E, Cris, forte abraço pra ti, eu sei que você tá ouvindo aí também. A Cris é a parceira do Otávio. Abraço aí pras meninas também. Peço licença, meu camaradinha, pra ler o seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Por tudo que tenho, por tudo que quero, por tudo que desejo. Por todas as coisas que anseio. Tudo não foi tão importante do que te ter. Tudo não teve o mesmo sentido em te absorver. Nada muda quando a emoção faz a diferença. Tudo se transforma em uma noite serena. Todas as vontades ficam à deriva. Quando, em uma noite, te tendo em meus braços de uma forma plena. A cada segundo que tento entender o que sinto, a minha garganta se fecha. Minhas pernas tremem. Meus braços são involuntários. Respiro ofegante com salivar, tipo operante, de uma forma de conquista. Satisfação em te abraçar. Quero sentir, saborear você, seu corpo, tua essência. Chego à conclusão que você é hoje um ponto de equilíbrio que me faz aterrissar nesse porta-avião, que é você. Me tirando do vazio e me trazendo para os meus mais íntimos sentimentos, que por alguns tempos não despertava. Quero mais. Quero mais do que essas barreiras, que já sei que não posso ultrapassá-las. Por isso, não sei quando tudo isso acaba. Só apenas quero te amar, amar, com essa cara de bobo, brinquedo novo, mas com muito amor. Pois quando acabar, saberei que o meu coração continuará batendo. Texto A Deriva de Otávio Alexandre. Palmas aí para o meu mano! Uhul! Texto lindo, mano! Caramba! Otávio, gratidão aí pela confiança, viu? Valeu, Gilberto Cruz! Esse foi o nosso boletim Poesia da Hora. Nos encontramos agora em agosto, numa próxima da próxima, domingo que vem a Romeica. Estaremos aí. Tamo junto! Gratidão aí! Até a próxima! Fui! Tchau, 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 tchau!